salve galerinha do youtube vamos fazer um sudoku aqui de uma forma um pouco diferente vou escolher aqui o expert novamente né gerar um aleatório beleza bom agora a gente vai fazer o seguinte nós vamos procurar primeiro na onde tiver mais números né nas células que tiverem mais números é eu testei aqui foi um pouquinho mais rápido só que é mais trabalhoso na pessoa tem que tá bem ali na todas as dicas que a gente passou né essa tem cinco números vai ser difícil aparecer uma assim então começando pelo 11 não pode ser no meio a gente coloca nessas duas casinhas de baixo o dois já tá aí temos o 33 não pode ser embaixo tão uma dessas duas de cima não temos nada para o 4 5 6 7 e 8 já estão aí o 9 só pode ser destilado belezinha não achamos nenhum número mas fizemos pares apontando né então é só seguir eles vamos verificar aqui o número 1 né ele não pode ser embaixo não pode ser não pode ser no meio e nem aqui na lateral então ele só pode ser aqui em cima a gente marca para ir ajudando o 3 faltam muitos então vamos ver lá em cima né vamos continuar a gente tem um 9 apontando para lá 9 na esquerda 9 na direita não adianta temos o 6 aqui 6 não pode ser na esquerda não pode ser no meio e nem embaixo então sobrou essas duas casinhas a gente marca beleza vamos continuar vamos ver aqui no final tem 3 números o 2 não pode ser em cima não pode ser em cima não pode ser no meio e nem no meio e nem no meio então é aqui do lado a gente marca já ajudou né esses pares aqui é como se eliminasse uma casinha o 8 não pode ser em cima então ele só pode ser nessa casinha que sobrou achamos nosso primeiro número belezinha bom agora o 4 só pode ser nessas duas primeiras o 6 o 7 o 8 ficou o 9 só pode ser aqui nas duas no meio e à direita belezinha lá em cima pode ser o 6 né ou seja o 6 não pode ser nem em cima nem no meio e nem aqui na direita então é na esquerda e embaixo no meio temos também o 5 o 5 não pode ser embaixo nem no meio sobrou na esquerda e na direita lá em cima a gente marca o 8 não pode ser em cima não pode ser embaixo e não pode ser na esquerda então ele é no meio e na direita belezinha nenhuma informação para o 9 vamos para a nossa próxima célula que tem mais números já dá para ver que é um pouco complicado né mas então vamos continuar assim mesmo o 6 não pode ser lá em cima não pode ser à direita sobrou essas duas casinhas aqui no meio ok esquerda e centro belezinha 7 já está aí 8 já está aí bom agora o 6 não pode ser em cima e nem no meio na célula anterior então só pode ser aqui embaixo eu vou marcar vamos sentar aqui em cima o 8 não pode ser nessa coluna e nem na linha de baixo sobrando o 8 em uma dessas duas casinhas ok o 9 não pode ser em cima nem no meio sobrando 9 nessas duas de baixo vamos para outra célula eu não posso ter 2 na esquerda e nem no meio sobrou 2 ali na direita em uma dessas duas casinhas beleza o 5 não pode ser na esquerda nem na direita e nem lá em cima então a gente marca aqui no centro e embaixo o 7 não pode ser na esquerda e nem no meio formamos mais um par é uma casinha menos aí bom agora o 1 não pode ser no meio só pode ser na esquerda e o 8 não pode ser embaixo e nem no meio sobrou o 8 lá em cima e a gente acha o número 1 finalmente um número aí né 2 aliás bom agora eu não posso ter 6 embaixo o 6 só pode ser uma dessas duas em cima achamos o 8 em cima em cima e embaixo na esquerda sobrou o 8 no meio belezinha e temos um 8 lá embaixo beleza agora o 2 não pode ser na esquerda sobrou embaixo e em cima na direita número 2 lembrando 2 em cima na primeira célula 2 em cima na segunda célula quer dizer que é no meio na célula seguinte e o centro que já tem um 2 então o 2 é aqui na esquerda e na direita belezinha agora tem o número 1 não pode ser nem embaixo nem no meio só pode ser aqui em cima então a gente marca deixa eu procurar aqui mais algum número temos o 3 o 3 não pode ser na direita não pode ser no centro que é o único lugar que pode ir lá em cima então o 3 é aqui no cantinho bacana se o 6 só pode ser no meio então o 6 tem que ser aqui embaixo nessa célula achamos mais um número bom 1 não pode ser na esquerda nem no meio ele só pode ser aqui na direita beleza dá pra ver que é bem complicado desse jeito né você tem que estar bem atento eu não posso ter 8 na esquerda no meio nem em cima o 8 só pode ser aqui e a gente acha o número 1 beleza só sobrou um número aqui que é o número 9 o 7 e o 2 já são garantidos ali então a gente marca bom o 9 não pode ser na esquerda sobrou ele aqui no meio nessa célula aqui só tem um número né é o 4 4 e 3 4 e 3 bom o 4 elimina o 4 aqui na esquerda então o 4 é no meio belezinha sobrou um número que número que seria 1 2 é o número 6 é o único que falta agora o 8 não pode ser na esquerda nem no meio nem em cima nem embaixo ele só pode ser aqui no meio beleza achamos mais um número aí e agora temos o 1 não pode ser na direita e nem em cima só pode ser no meio é uma casinha menos pra gente ok o par a gente resolve depois bom o 5 não pode ser no meio o centro já está completo ele só pode ser em uma dessas duas casinhas aqui embaixo já tem 5 beleza bom agora o 5 não pode ser na direita sobrou o 5 na esquerda e a gente acha o número 1 o último número que falta aqui é o 3 agora o número 1 não pode ser na direita nem no meio sobrou o 1 deste lado agora o 3 não pode ser na direita sobrou 3 em uma dessas duas casinhas ah sim o 6 o 6 não pode ser aqui e nem em cima só pode ser no meio né e a gente acha o 3 também ó o 3 ali apagou é o 4 embaixo é o 3 e vamos continuar o que falta desse lado aqui 4 e 5 4 não pode ser em cima só pode ser essas duas de baixo o 5 não pode ser embaixo só pode ser uma dessas duas o 9 também 5 e 9 5 e 9 o 4 está sobrando então o 4 é aqui embaixo ok 5 e 9 são obrigatórios lá em cima restou o 4 o 6 não pode ser aqui nem aqui nem no meio só pode ser aqui embaixo parece que desse jeito é mais rápido mesmo bom deixa eu ver o que falta aqui falta o 7 não pode ser no meio aqui só pode ser o 7 também 7 e 2 7 e 2 7 e 2 7 e 2 7 e 2 elimino o 2 e o 7 desse lado mas eles já estão lá em cima então não ajudou em nada deixa eu ver o que está mais fácil aqui aqui o 2 não pode ser no meio nem embaixo nem em cima só pode ser na esquerda nem na direita ok o 7 não pode ser embaixo não pode ser no meio e nem pode ser aqui na esquerda ele só pode ser ali no meio em cima né belezinha agora o 7 não pode ser na esquerda nem no meio só pode ser em uma dessas duas aqui a gente marca aqui embaixo eu não posso ter 8 nem na esquerda nem na direita nem no meio e nem em cima a gente pode pôr o 8 aqui o 9 também o 9 não pode ser na esquerda nem na direita sobrou o 9 aqui e o 9 só pode ser em cima sobrando o número 5 aqui embaixo sobrou o 1 e o 3 do outro lado também o 1 e 3 belezinha é bom que a gente elimina casas embaixo sobrou só o 4 4 e 2 4 e 2 bom lá em cima o 4 só pode ser em cima e embaixo aqui no meio já tem 4 esses dois números 1 aqui eliminam um ali na esquerda só pode ter um no meio e a gente acha o número 4 e o que sobra é o número 3 bacaninha eu não posso ter 5 embaixo não posso ter 5 no meio o 5 é aqui no canto eu não posso ter 5 na esquerda sobrou 5 em uma dessas duas e mais uma vez 5 e 7 5 e 7 elimina o número 2 e a gente acha o número 6 bacaninha vamos para esse lado eu não posso ter 6 em cima nem embaixo o 6 é no meio o 5 não pode ser em cima ele só pode ser embaixo tem que ter um 5 nesta linha e aqui o 5 só pode ser ali naquela casinha ok no meio aqui embaixo já tem um 5 sobrando o 7 eliminando o 7 aqui a gente coloca o 2 o 7 é em cima e aqui só falta um número que é o 3 aqui era 7 e 2 agora ficou o 2 porque o 7 está ali o 3 não pode ser no meio então ele aqui no canto sobrando o número 9 aqui para finalizar essa linha ok ali só tem dois números mas o 4 não pode ser no meio então o 4 é em cima sobrou um único número que é o número 7 aqui embaixo o 7 só pode ser aqui era 7 e 2 eu já achei o 2 então sobrou o 7 aqui eu acho o número 2 aqui o número 7 aqui só falta um número e aqui não pode ter 2 então o 2 é no meio sobrando o número 4 aqui é o número 9 o único que falta eu não posso ter 9 nessa linha então ele é aqui embaixo sobrando o 1 o 1 agora é desse lado e aqui ficou o 3 o 3 agora é desse lado aqui é o que sobra é o número 4 aqui é o 4 e finaliza com 2 belezinha isso aqui foi bem mais rápido né mas para poder fazer o pessoal tem que estar afiado aí com as dicas que a gente passou nos vídeos ok espero que o pessoal tenha gostado e até a próxima valeu galera e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL